Ai que dor, eu nunca mais faço isso Gente, eu ia só abrir as fornas e fazer uma dancinha e eu caí porque eu estou de meia Nossa querida, nem pra tá uma linha meio limpa né, pelo menos Então gente, oi tudo bom com vocês? O meu nome é Evelyn e tá começando mais um vídeo aqui nessa bagaça, menina No vídeo de hoje eu vou mostrar todas as lentes que eu tenho Que é tipo assim, é frequente as perguntas, porque amiga, eu amo lentes, eu sou aquela louca que compra lentes Já vou deixar claro, não é que eu não goste do meu olho, gente, eu amo meu olho Olha que olho maravilhoso, eu sou maravilhosa, tá deu? Às vezes Mas assim, eu gosto de lentes também, porque tipo assim, eu sempre quis comprar E aí quando eu consegui comprar pela primeira vez, amiga, desandou o trem É tipo, comprar maquiagem, depois que eu comprei a primeira, Fih Só misericórdia, meu salário fica na maquiagem Eu não aguento mais Então fica no vídeo até o final E se você gostar desse vídeo, já sabe né Se inscreve no meu canal e me segue lá no Instagram Só lembrando que meu wig mudou, agora está a cenourinha oficial Pra facilitar pra vocês me acharem, beleza? Então bora pro vídeo Vai menina, senta aí Bora pro vídeo Na hora de mostrar a lente, eu não vou falar Eu só vou mostrar a lente mesmo Pra não interferir, porque eu falo demais, bichinha, você vai ver que o trem é tenso Então assim, já vou falar agora pra depois não falar Então vamos lá, a primeira coisa que eu vou esclarecer É onde eu compro a lente, porque eu sei que vai ter muita pergunta Tem três lentes que eu comprei aqui onde eu moro Inclusive são as que eu menos gosto Que é a da marca Flash Look Ela é assim, extremamente desconfortável Não é natural Ai, mas Evelyn, por que que ela não é confortável? Gente, eu não sei Essa marca Flash Look em mim, porque isso é muito singular Não é confortável Por exemplo, não consigo colocar ela no olho E ficar o dia inteiro com ela? Não adianta Sem contar que ela não é natural Vocês vão ver A única natural que eu tenho é uma vermelha E uma que é meio a marrom mais clara Então assim, mas mesmo assim ela fica bem vibrante Elas são bem rajadas E dá pra ver que tá de lente Sem contar que a borda da Flash Look Ela é um pouco maior Por exemplo, ela passa Geralmente a lente, ela passa só um pouquinho assim, né A da Flash Look, ela é tão... Ela é difícil até pra pôr Porque ela é grande Eu não sei explicar pra vocês Então pelo fato dela ter essa borda maior Do que as outras lentes Eu acho um pouco diferente Acaba sendo difícil na hora de você colocar no olho Entendeu? Não sei explicar O outro tipo de lente que eu também tenho É de uma loja chamada Brilhante Que inclusive eu deixei de comprar aqui na minha cidade Pra comprar nela Porque, gente, a qualidade é muito boa Até hoje eu nunca comprei uma lente assim Que não ficou legal Que eu não gostei tanto Ou que me incomodou muito Atualmente eu gosto muito do conforto Que elas me trazem Que elas me trazem Sem zoeira Tipo assim, ela é muito boa mesmo Eu sinto que eu consigo ficar o dia inteiro de boas com ela Principalmente quando eu primeiro coloco ela E depois eu faço maquiagem Porque quando eu faço o contrário Aí incomoda Porque, né, amiga? Sempre... Tipo assim, cai um cisquinho Então o certo é você sempre colocar a lente Antes de fazer a maquiagem O que eu não faço O que é muito errado Mas segue o bairro Mas como eu falei pra vocês Isso é muito singular Às vezes a lente que eu usei Não, né Não fica desconfortável em mim Pode ficar desconfortável em você Mas lá na Brilhante Tem várias marcas Tem da Urban Não sei o quê Tem não sei do quê Do quê É que eu não entendo muita coisa, amiga Eu só vou comprando Então assim Tem várias e várias lentes Uma outra coisa que me chama atenção Também na loja Que vende essas lentes É a questão da rapidez Pra mandar a lente E também a questão do valor É a loja que eu achei assim Mais em conta Sem zoeira Gente A maioria das lentes Que eu tenho São lentes anuais Anuais E ela está em torno de 120 A mais cara foi 150 reais E tipo assim Cara Aqui na minha cidade Você vai numa ótica Comprar uma lente anual É 300 reais, menina Então assim O trem é meio carinho Então Com a Brilhante Eu vi que eu consigo comprar Um pouquinho mais em conta Então assim, gente Bora pro vídeo logo Eu tô falando muito Se vocês gostarem Quiserem saber mais Sobre esse tema de lente Deixa aqui no comentário Que vocês querem saber Que aí eu faço um outro vídeo Beleza? Agora eu vou mostrar as lentes Eu não vou falar muito Eu só vou mostrar Pra vocês focarem mesmo E prestarem bastante atenção Vou colocar o nomezinho na tela Junto com a lente no olho Beleza? Então bora lá Eu vou mostrar as lentes Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto